E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar de Ariel de novo, mas agora no live, então vai dar pra gente fazer um pouquinho, espero que, jogar um pouquinho melhor. E óbvio com jogadores, porque eu tinha uma vez que foi com bot. Bem, nossas skills, meu D, eu soco numa pessoa, tá vendo que sai essa coroinha aí, e aí o dano que ela der em Minion ou em Herói, em Herói vai mais, em Minion vai menos, é 40% e o outro é 8, eu ganho de barrinha. Ricardo, o que é essa barrinha? Tá vendo que meu W, meu W é a minha única skill de cura, é isso que vai fazer eu curar as pessoas. E eu batendo, e a minha coroa, em quem tiver, quando bater em alguém, é o que vai mostrar se minha barrinha sobe. O meu Q é um dano em área, tá vendo que no centro tem uma outra marquinha, quem tá no centro toma mais dano. E meu E é um negócio que vai, e aí empurra a pessoa, se encostar numa parede, a pessoa toma stun. Então, por exemplo, aqui ó, tá vendo que as pessoas do meio tomam mais dano do que as pessoas do canto, certo? De preferência, vamos aumentar o cast speed. Eu vou no bot, 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 vou no bot. Vamos aumentar o cast speed, vamos aumentar, vamos soltar mais rápido. Ok, vamos no mid. A gente vai colocar a coroa, vamos deixar na Kerrigan, só que depois a gente vai colocar no Kayeltas. Vamos tentar, na hora que ele soltar o... Oh, fuck, já deu errado, já. Ó, tá vendo, ó, ele tomou stun ali, tá vendo? Olha como sobe a barra. Nossa, na hora que o Kayeltas dá um negócio, sobe a barra demais. Nossa, tipo, você quer ficar full, acerta um Flamestrike. É tipo, é, resumindo, é isso. Cabeça. Olha lá, tá vendo? Você quer aquele globo, né? Eu tô ligado, também quero. O problema é que o cara não precisa de mana, o Kayeltas precisa de mana. É, então... Tudo bem. Nas outras lindas a gente tá indo de boa. Isso, vem pra torre mesmo, tá certinho. E se alguém for no mid? Só de brincadeira. Ah, é quase. Olha como sobe, olha como sobe a barra. Aumenta a área. Ah, depois do stun dar um slow. Eu acho que eu vou pegar isso nesse mapa. É, tem muito, muito cantinho que dá pra dar o slow. Assim, ó. Tá vendo? Nossa, o time tá tipo... Opa, bem-vindo, hein? Vamos deixar no Kayeltas ainda. Vamos deixar no Kayeltas. Olha como sobe a barra. Olha como sobe. Depois do Flamestrike a gente tem que... Essa é a grande realidade. Depois do Flamestrike a gente troca. Ai. Isso, perfeito, gente. Vocês juntaram... Ah lá, Flamestrike. Agora a gente troca. Perfeito. Aí tá nice. Tá nice. Pega isso aí. Ok. Perfeito. Não, Gabrielo. Aqui, top, top, top. Sai, mano. Sai, tio. Tio. Que porra é essa? Top, 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 top. Por favor. Vamos colocar na Kergen, que parece que ela vai ficar aqui. Ah, não. A bomba. Ok. Tem três aqui. Tem quatro, quer dizer. Tudo bem. Tudo bem, não precisa vir, não. Pega XP. Que a gente tá de boa. Agora, eu vou fazer... Eu vou reduzir o cooldown. Porque eu acredito que se a gente pegar... Se der muito dano, como a gente só tem DPS, eu acho que a gente consegue soltar mais de uma vez por... Não, 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 não. Não, não, não. Deixa, deixa. Bem, ca... Ah, não, não... Que reporte, véi. Não adianta... Não tem o que reportar. O que é essa mania que os negros tem? Tipo, ah, não veio, reporta. Ah, não veio, reporta. Não veio, reporta. Não fez o que eu quero? Pode reportar. Nope. Nope. We need to get the first curse, so we see who gather's not to get in there. How crazy. Eu sei que ele não quer que deixar o nego da street puxa, eu entendo. Não sou contra isso. Aqui. Aí, pega lá. Aí, ficou nice. Aí, ficou nice. Ops. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Sai daí, velho. O que vocês estão fazendo aí? Tudo bem. GG, Aurel. Gabriela, por que você é a pessoa mais irritante do jogo? Ainda. É só, é só. Nope. Se isso faz com que eu peguei o tributo, eu peguei. Epa! Não! Quieta! Se eu peguei o tributo, eu peguei o meu caso. A escolha é simples. Não, caiotas! Não, caiotas! Caiotas! Ai, não! O Abotir já tá lá e ele pegou... Não, ele pegou o Cone. Tá tudo bem. Deixaram o Caiotas. Deixaram o Caiotas. Ah, não! Ai! Muito longe, tio. Muito longe. Ai, não. Eu não tenho... Vocês precisam acertar Hit. Vai, coloca uma Ranger que o cara tá errando muito. Vai, vai. Vai, vai. Agora vem você, vai. Acerta, acerta, acerta. Não. Acerta o rolê, velho. Uff. Ah, o Capitão Ratão. Ah, não. Mano. Ai, 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 ai. Ah, mano. Pula, tio. Ah, não. Caraca, que nego chato, velho. O próximo tributo vai ser deles, quer ver que aposto a quanto. Sai do tope! Eles vão morrer, em 3, em 2, em 3, em 2, em 1 e... Espalhou a bomba. Um fogo morreu, falta o outro. É fácil você identificar quando a pessoa vai morrer, é só você ver que ela tá no top sem nada pra fazer e, tipo, não tem porque tá lá. Puxa o nego pro meio. Eles já chegaram, mas vamos tentar, vamos tentar. Aqui, para esse cara, para esse cara, para esse cara! Não, não deu. Ah, deixa quieto, deixa quieto. Eu não vou lá não, tô de boa. Não deu. Não deu. Ai, ela não sabe dar o combo. Não! Ela tinha o combo, mas não soube dar o combo. Gente, o que acontece que as pessoas estão ficando cada vez pior no videogame? O que que é isso? Sai! Sai! Não, é só para sair. Não, é para sair. Isso! 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 Beleza! Olha o top. Bem, vocês vão ficar no mid, eu vou para o top, falo para vocês. Vocês conversando ou não. Pode xingar, pode falar o que quiser. É... Porque além disso... O Abathur tá aqui no top pegando XP. Coisa que eu não gosto que eles façam. Ele tá ali. Não! 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 Ai, meu Deus. Tchau, Reiner! Meu Deus. Pior que ele vai matar ainda. Ah, não matou. Ah, eu adoro quando ninguém que fala bosta, não faz o que ele quer fazer. Ah, eu gostei. Gostei, desculpa, mas eu gostei. Tem horas que você quer que o nego... Não é que o seu time perca, mas o nego chato do seu time faça bosta, sabe? Tipo... Nessas horas é bom. É bem bom, na verdade. Vai, faz essa bagaça, vai. Já tá aqui mesmo. Isso! Olha lá o Reiner. Cara, é coincidência que os caras que são sempre chatos são os que tomam as mecânicas e tomam as coisas? Não é coincidência? Depois, não é assim que o nego chato, velho. Não, 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 não! Não, 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 não! Carraga! Não! 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 Nã! Level 16! Calma, calma Aí, agora beleza Ó, aqui Defende primeiro aqui Defende bot Vamos lá, vai Com fé Vamos aumentar agora o dano de Skill É, mais dano mágico É só andar junto Caeltas, Caeltas, Caeltas O que você tá fazendo aí? Você sozinho não vai fazer nada na sua vida Nada Aqui Isso, que bonito Aqui, Caeltas Cael Não, 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 não Você não cai Ah, não Ai Nossa So much damage Aqui, aqui, aqui Socorro, vou morrer Ah Push First Tá, ok, vai Pega o B, ok, 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 ok Beleza, beleza A gente faz o boss, vai Muda pra Kerrigan Ela vai bater Ricardo Ah, ela errou o combo Na verdade, ela não Eu já falei Quinto Ah, não Ah, eu vou morrer Uff Nossa Vai dar muito errado Isso aqui Foi, 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 foi O chicoteado deu O chicotezinho deu certo Não, velho Por que você não colocou a montagem Ah, acabou Uh E a gente não pegou o XP nenhum E é por isso que normalmente Você não faz boss Quando você pega o tributo Eu acho que é um crush Show So why Eu não posso Follow me It's okay Agora as pessoas estão Reiner 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 Sai Nossa, ele vai morrer Calma Ai Pegou? Não, não pegou Foi Nossa Joe Ai Mano Nossa Onde caiu? Eu tô saindo Gente do céu Essa galera é muito maluca Olha isso Ele vai tipo Foda-se o mundo Tipo Foda-se O que que tem Que eu tô morrendo? Pff Isso não significa nada O que que rolou ali? Locust nest Isso Vai morrendo a Batur Eu vou achar muito engraçado Eu tô torcendo pra Batur Viu, tio? Não é por nada não Isso Ops O que? Eu preciso de ajuda Pra defender o top aqui Porque Eu não sou a melhor pessoa Pra se defender uma lane Tá nível 20 Vamos pegar o shield Em todo mundo Ou a gente pega voar É Não sei 50% de life Que tá faltando Eu acho que tem bomba aqui Nossa Tá, vamos fazer isso aqui Vai Ah, foi Nossa Nice Ah não, o Heiner morreu Ai não Mata essa tia Vai Vai Ela parou pra soltar skill Isso Isso Ah não Ela errou Vale Isso Stuna Tá Morreu Não Aqui Aqui Defende isso aqui Não Caiu Mata o Esse shield foi pique Fez a Kerrigan sobreviver Fez o outro moço sobreviver Até que deu certo Vamos voltar no Kael'thas Porque aumenta o damage do Não Não, Joe Por favor Para de tomar as coisas Sério mesmo Não, de verdade Para de tomar dano Não, sério mesmo Pronto Eu tô tankando Ok A gente é tudo amiguinho Isso Quando é amiguinho Toma junto Tá certo É isso que ela fala Não desse jeito Mas Sai da minha frente Just give me a call Don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good I'm 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 having a good Ah, peguei Sozinha, você não sai daqui não All side Nope Ai, tem muita Fenix aqui Eu não sei qual é a minha Qual é a deles Opa Ai, mano Para de Ai, mano Sai, 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 sai Por favor Back Ah, não Caraca, você viu aquela Kerrigan que não morreu Aquela hora Tem que defender o top Gente Não adianta ficar Tipo, ah, eu quero levar Não Olha quantos bichinhos tem aqui Aqui, mano Não 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 É Gabrielo Não, velho Não, 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 não É, pegou o tributo Conteste É a vida Uau Morremos Perdemos o jogo O que faremos agora? Tipo, agora eles estão fazendo bosta Tá ligado? Tipo, agora é um problema mesmo Mas Vocês identificam que os caras estão no tributo Mas vocês não Vem aqui, velho Vamos E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que coragem! Reiner, você morreu de que? Onde está ele? Sai! Reiner, você morreu de que? Ele morreu do Abator, né? Onde está ele? Deixe-me pensar... Ele foi derrotado... Onde está ele? 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 Ele morreu? Porque se estava todo mundo lá no bot... Ele morreu de quem? Em questão de heal... Em questão de heal... A gente curou... Ok... Vamos ver... O cara que era o Cancer... O cara que era o Cancer... Ele é Platinum 1... Então... Beleza... O resto do nosso time... Platinum 1... Acho que é tudo mais ou menos isso... Não vai desviar muito disso... O Diamante que é a mesma coisa... Tipo... Um pouquinho depois... E quem é essa? A Kergan... Não... A Kergan jogou direitinho... Achei que ela era... Achei que ela era mais... Mais... Altinha... Bem gente... É isso... É o... A Uriel é divertida... Tipo... Você tem que ficar trocando a... A coroa... Toda vez que você vai... Só que... É mais um personagem que infelizmente... Você depende do seu time bater, né? Então... É... Você realmente vai depender do seu time... Tipo... Você sempre depende do seu time... Isso é óbvio... Mas... Tem horas que você queria... Que não fosse... Sabe? É... É a vida... Bem... É isso... Não se esqueçam aqui embaixo... Deixem seu comentário... Sei lá o que você vai comentar... Se você é esse cara... Não comente... Não volte... Ou melhor... E eu saia do jogo... Tá? Que eu não sou fã de gente assim... Não sou fã... Mas olha... Foi 20x20 agora que eu vi... Olha que bonito... Com 20 minutos de jogo... Ah não... 24... Ah... Bem... É isso... Até a próxima... Valeu...